Música Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a Palavra de Deus, neste 26º domingo do tempo comum que estamos celebrando, nos fala desde o início, por meio do profeta Amós, a luta de Deus pela nossa conversão e incide de modo especial na acusação dos ricos, não de quaisquer ricos, mas aqueles que tendo nascido em boas condições ou tendo feito a sua fortuna neste mundo, não sabem compartilhar, não têm piedade dos mais pobres e deixam que o pobre se desencaminhe por falta de assistência. Muitas vezes a Palavra de Deus vai bater contra esta riqueza, uma riqueza podre, que não é uma riqueza eminentemente financeira. Ser rico não é nenhum pecado. Agora ser rico com um coração que não se abre, um coração que não partilha, um coração que não procura aliviar o sofrimento dos que menos têm, isso sim é odioso diante de Deus. Por isso que Nosso Senhor diz no Evangelho, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque os ricos colocam a sua segurança, a segurança da sua vida, nos seus bens, nos seus haveres, na sua fama, no seu poder, e não confiam, ou melhor, não se confiam a Deus. Enquanto que é mais fácil ao pobre, que nada tem, se confiar e reconhecer a soberania de Deus. Nós sabemos, cada um de nós, por nossa experiência própria, que há pobres tão terríveis quanto ricos, que também não confiam em Deus, que também acham que são donos do mundo. É aqui o momento de recordarmos também quantas vezes Moisés, os profetas, os apóstolos, a igreja nos recorda disso. Quantas vezes ouvimos que a nossa vida aqui é única, irrepetível, que ninguém vai voltar para uma segunda, terceira, quarta vida, que não há reciclagem de alma. E, no entanto, a grande maioria das pessoas prefere ouvir os falsos profetas que dizem que teremos uma outra vida e que poderemos progredir, se não materialmente, ao menos espiritualmente. A palavra de Deus, por meio da parábola que Jesus conta, é muito clara. Há uma única vida a ser vivida aqui. E esta vida, ao acabar, recebe o julgamento de Deus. Aqueles que, mesmo tendo recebido tantas coisas, não usaram para o bem de Deus e para o bem do próximo, estes arderão nas chamas eternas. E não foi por falta de aviso, e não foi por falta de conhecimento, mas porque desviados, desviados, e eles mesmos se desviaram, por seu amor aos bens materiais, à posição, ao poder e à fama, decidiram não se confiar a Deus e não ouvir aqueles que são enviados por Deus. O outro caso, nós temos o Lázaro, este pobre, miserável, chagado, que comia, tentava comer as migalhas da casa do ricaço, que era lambido nas suas feridas pelos cães. Estava ali a porta deste homem muito rico. Quando é que este homem pode dizer, diante de Deus, que não viu este pobre? Quando é que nós podemos dizer, diante de Deus, que não vimos alguém que necessita do nosso auxílio. Muitas vezes, quando falamos sobre isso, as pessoas vêm dizer, mas padre, eu sempre ajudo quando me pedem. Isso é bom, mas não é o perfeito. Não é o perfeito. O Evangelho não diz, ajuda aquele que te pede. Diz, ajuda a todo aquele que necessita. Outros ainda procuram outras desculpas. Dizem assim, eu agora não tenho com o que ajudar. Mais adiante terei. O mais adiante não nos pertence. O futuro apenas a Deus pertence. Portanto, é no dia de hoje, da minha vida, da tua vida, que nós temos a oportunidade única de minorar as desgraças alheias. E podemos minorar as desgraças alheias de muitos modos, não só financeiramente. Quantos que necessitam de uma palavra de consolo, quantos que necessitam do nosso esforço físico, de uma palavra de carinho, quantos que se sentem abandonados, são inúmeros. Mas nós vivemos em uma época em que impera o chamado consumismo. E o consumismo faz com que muitos pobres também se percam no caminho, assim como aqueles ricos. Por quê? Porque se confiam nos seus teres e haveres. E alguns até buscam posições importantes. Buscam não para melhor servir. Não buscam ter para melhor servir. Buscam para alimentar os seus caprichos, o seu consumo. E então, quanta gente que não tem o que comer no final do mês, mas tem que ter o celular do ano. Tem que ter o melhor computador. Tem que ter as melhores roupas. Tem que ter dúzias de sapatos. Só tem dois pés, mas tem dúzias de sapatos. Dúzias de bolsas. Dúzias de quinquilharias. Dúzias de parafusos, pregos e tantas outras quinquilharias. E vão ajuntando, ajuntando, ajuntando. E antes que desçam a cova, os parentes já estão brigando por suas coisas. Coisas que ele ou ela não deixava ninguém tocar, porque eram muito importantes e faziam parte da sua personalidade que consome. A palavra de Deus nos chama a viver à simplicidade. A palavra de Deus não diz que é uma desgraça ser rico. A palavra de Deus diz que é uma desgraça viver na miséria. E que a vida miserável é indigna de um filho de Deus. E que, portanto, neste mundo, criado por Deus para todos nós, é indigno diante de Deus que pessoas passem fome, que passem necessidade, que não tenham o mínimo para se alimentar e viver. A palavra de Deus nos interpela a perguntarmos-nos a nós mesmos lá na nossa consciência o que tenho feito para minorar isso. O que tenho feito para ser presença de Deus, este Pai generoso e misericordioso na vida de meus irmãos? Quantas vezes nós ouvimos este pequeno trecho da primeira carta de São Paulo a Timóteo? Paulo está escrevendo a Timóteo, um jovem que foi colocado como chefe de uma igreja, logo no início, como bispo. Tu que és homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade e a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Essa exortação do apóstolo Paulo é para todos nós, fugir das coisas perversas, quantas coisas perversas que vemos neste mundo, procurar a justiça, como é possível que eu tenha e o outro não tem? Como é possível que há tantas pessoas que não têm piedade? Piedade é a virtude diretamente relacionada com Deus, significa o dever de cultuá-lo, reconhecê-lo e obedecê-lo. Quantos que precisam de um conselho de piedade, que os coloque nos trilhos, que os faça ver que esta vida e todas as coisas, por melhores ou maiores que nós possamos adquirir, elas são passageiras e que elas não vão nos acompanhar na outra vida, mas o uso que nós fizermos dessas coisas, isso sim vai nos acompanhar na outra vida. Que nós sejamos homens, mulheres de fé, que saibamos viver o amor gratuito e generoso, que tenhamos a firmeza, mas também a mansidão de nada vale a firmeza dos princípios sem a mansidão na aplicação dos princípios. Isto é combater o bom combate para conquistar a vida eterna e então aqueles que guardarem estas virtudes, que se afastarem do mal e procurarem servir a Deus e aos irmãos, poderão encontrar o Senhor que há de vir e então poderemos estar junto com aquele que outrora foi pobre e descerrado como Lázaro. É belo esta imagem que nosso Senhor Jesus Cristo utiliza do céu, chama o seio de Abraão, ou seja, lá onde o pai Abraão está, o nosso pai na fé, lá no céu a vida eterna, que é uma vida de delícia e alegria junto de Deus. Lá nós queremos estar, enquanto aqui estamos, procuremos diariamente fazer nosso exame de consciência e ver o que eu tenho feito para minorar as injustiças, para dar ao outro aquilo que também é meu, mas é dele também por direito. O que tenho feito para que não haja tanta injustiça, não haja a miséria, que meus irmãos que estão numa vida miserável possam sair e aqui a miserabilidade não é só financeira, não é só de alimentos, mas a miserabilidade religiosa. Quantas pessoas que já não praticam a fé que receberam de seus pais, quantas pessoas que vivem uma vida miserável. A palavra de Deus diz que aqueles que vivem exercendo a piedade e a religião são os agraciados, ou seja, estão na graça de Deus. portanto, aqueles que não têm uma vida de piedade são os desgraçados, fora da graça. E qual é a nossa tarefa? É ajudarmos a todos a levar uma vida na graça de Deus. Que o Senhor assim inspire a nossa coragem e o nosso amor diante de Deus e dos homens para dar testemunho da verdade. Nós cremos que o Senhor há de vir nos julgar, premiar os bons, castigar os maus, de acordo com o que cada um levou e fez nesta vida. Que assim o Senhor nos conserve na mesma fé em união de oração e de serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre e seja louvado. Amém. 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 Amém.